Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o JVS Films Pictures e hoje eu vim agradecer aos 300 inscritos. Eu sei que eu tô com 309, mas eu vim agradecer do mesmo jeito. Bom galera, eu iniciei no YouTube postando teasers sobre a minha série Godzilla Monster War, que na verdade era um teste. Mas eu postei algumas coisas oficiais, se você quiser ver tá aí no canal. É essa série que eu pretendo lançar ainda esse ano, não quero ter que postar sem iniciar ela lá pra março do ano que vem. Mas é uma série de stop motion misturada com a vida real que eu tô produzindo. E eu quero muito postar essa série o mais rápido possível. E eu pretendo fazer um vídeo de análise de Godzilla vs Kong, agora que todo mundo assistiu. Eu vou fazer um vídeo falando o que eu achei, né? Também pretendo fazer mais vídeos de Jurassic World. Recentemente eu postei um vídeo analisando a prévia de 5 minutos que saiu. Vou deixar um card aí pra vocês verem. E eu também pretendo falar sobre os vazamentos do filme, né cara? Que vazou aquela foto de giganotossauro que era verdadeira. Pretendo falar também sobre algumas coisas oficiais que saíram. Sobre os atroce raptores, né? Os novos, tipo, um esquadrão de raptores novos que vão aparecer nesse novo filme. Eu pretendo falar mais sobre isso, que eu estou muito curioso pra ver esse filme. Eu quero falar um pouco mais dele no canal. E também queria agradecer alguns canais que estão me ajudando na série Godzilla Monster War. Que é o canal Animando, Luke Animation, JV5419 Studios, Dinomundo, Cassinho Plays. Esses caras estão me ajudando pra valer, cara. Eu queria agradecer muito eles. E é isso, cara. Muito obrigado pra você que acompanha o meu canal. Que você gosta do meu conteúdo. Espero que vocês curtam os meus vídeos novos. Os vídeos que saíram. E é só isso, galera. Muito obrigado pelos 300 inscritos. É isso. Tchau e até a próxima.